Olá, sejam bem-vindos ao podcast RTC, o podcast da Rede Técnica Cooperativa. Vamos falar hoje sobre a produção de trigo, mas antes, você que está nos acompanhando aí, siga as redes sociais da RTC no Instagram em arroba rede técnica cooperativa. Estamos também no YouTube e no Facebook. Siga, acompanhe para ter todas as novidades e também os próximos episódios do podcast que está começando oficialmente hoje nos estúdios aqui da Rede Técnica Cooperativa com esse tema Safra 2024, Trigo, Presente e Futuro. E para falar sobre esse tema, estão comigo o doutor Geomar Coraça, é gerente de pesquisa da Rede Técnica Cooperativa, o doutor Tiago Herbe, pesquisador da RTC e da CCGL, e o Giovanni Facco, gerente de desenvolvimento de produto Trigo Brasil. Então, para começar falando um pouco sobre esta temática, doutor Geomar Coraça, muito obrigada pela companhia de hoje. Então, começando esse projeto oficialmente do podcast da RTC com esse tema tão importante. Exatamente. Inicialmente, agradecer a todos aqui pela participação. Acho que o tema é muito relevante, muito importante. E a gente cumpre com esse nosso papel de levar informação, de levar conhecimento até o campo. Esse é o propósito de todos. E agradecer, Giovanni, a tua presença hoje aqui, que nos deixa muito felizes. Para a gente falar dessa temática tão relevante, tão importante, que tem tanto impacto para a agricultura do Rio Grande do Sul também, que é a cultura do trigo. Então, falaremos hoje sobre esse cenário diante da safra 2024, um pouco do presente da produção de trigo, e também falaremos um pouco do futuro, o que o futuro nos resguarda relacionado à cultura do trigo. Vou deixar para ti se apresentar e falar um pouquinho mais sobre você também. Muito obrigado, Geomar. Muito obrigado, Tiago, CCGL, pelo convite. Uma alegria nós estarmos falando de trigo. Vou me apresentando. Eu sou o Giovanni Facco, sou gerente de desenvolvimento de produto trigo dentro da GDM do Grupo Dom Mário, e atendo as marcas Biotrigo e também Dom Mário. O papel fundamental do desenvolvimento de produto trigo é fazer o link entre a pesquisa e também o comercial, posicionando cultivares de formas mais assertivas a nível de mercado. Então, falar da cultura trigo, é inevitável que a gente faça um overview do começo da evolução da treticultura, e ela passa por várias mãos. Ela começa na década de 70, 80, 90, por um trabalho muito bem desenvolvido pela Embrapa. A partir daí, na década de 2000, a entrada das empresas privadas, ao exemplo da Biotrigo. E nós temos, sim, uma evolução na treticultura brasileira, que ela passa por rentabilidade, passa por qualidade, por arquitetura de planta, por formato de planta, e isso automaticamente demandou mais nutrientes e permitiu alcançar novos tetos, permitiu alçar novos voos de produtividade e também chegar, nesses últimos anos, abrindo um mercado interessante, que é o mercado da exportação. Olhando para a cultura do trigo, nesses últimos anos, na década de 2020, nós tínhamos a maior parte do trigo brasileiro, ao redor de 80%, categorizado como brando ou pão. Um trabalho muito forte dessas companhias, chegando em 2020, 2024, com mais de 80% do trigo brasileiro, categorizado como pão melhorador. Aí, João Mar, isso permite com que mercados, como o mercado da exportação, vivido pelo Rio Grande do Sul, nas últimas safras, se torne interessante. E também, uma possibilidade para que você dê um pouco mais de estabilidade a nível de precificação e a nível de escoamento do excedente produtivo que nós temos aqui no nosso estado. Sem deixar de falar, na evolução que aconteceu também em relação à resistência a doenças, o melhoramento, trabalhando muito forte em cima do tema resistência, para que nós possamos chegar numa realidade de safra, ao exemplo de 2023, considerado um outlier em relação ao clima, é onde pôs em xeque muito da produtividade do trigo gaúcho em relação à questão da fusariose da jubereba. Então, essa caminhada do trigo, para que pudéssemos chegar até aqui, ela é bastante longa e feita a várias mãos. E sem dúvidas, o apoio da rede técnica, dos técnicos de campo, do posicionamento bem feito, daqui em diante, vai permitir a gente chegar a tetos produtivos interessantes, sim. Mas o principal temática, quando levamos para o produtor rural, é aumentar a taxa de sucesso. Ou seja, fazer com que o produtor tenha rentabilidade na cultura. E olhando para o cenário de área plantada a nível de Rio Grande do Sul, nós temos ao redor de 7, 8 para 1 em relação ao plantado de trigo. Então, é uma possibilidade, sim, a evolução, mas a evolução vai ser permitida através da caminhada, do melhoramento e sem dúvidas, do posicionamento técnico, esse trabalho que vocês têm feito tão bem, em trazer o conhecimento para dentro de casa e fazer com que ele chegue no produtor. A genética aliada ao manejo, que é o desafio, inclusive, que o Thiago vive diariamente aqui dentro do setor, com o papel dele de manejo de culturas, para buscar cada vez esses melhores encaixes que entreguem o que você mencionou como estabilidade produtiva, que é algo importante para o Rio Grande do Sul, e o trigo sofre bastante com isso. Então, acho que é um ponto bastante relevante, né, Thiago? É, perfeito. Satisfação estar aqui com vocês, com os ouvintes. Falar dessa importante cultura, você já nos deu ali uma visão geral do que a gente vai estar conversando, pegando um pouquinho do passado, e quando a gente fala aí da triticultura, desse sete a um em área que tu comentaste, né, então a gente, se nós voltarmos no passado, bem mais distante, a triticultura dentro do sistema de produção gaúcho, ela era praticamente o alicerce, o carro-chefe. E aí, voltando lá atrás, vamos pegar a década, Gilmar, me ajuda aqui. as cooperativas triticula, né, a origem, inclusive, aqui do local que nós estamos, né, como feco-trigo, né, todo esse apelo que a cultura que era o principal pilar da produção, né. Exatamente, aí a gente vem, vai indo, daí o trigo tem uma, a partir, vamos ver, mais ou menos que década, que ela começa a dar uma caída, né, da cultura do trigo, a soja começa a evoluir, chegamos aí, hoje, sete, quase sete milhões de hectares de soja no Grande Sul, e o trigo, nos últimos quatro anos, teve uma retomada forte, né, então de pegar, nós chegamos aí, nos piores dos anos, vocês podem me ajudar, qual que foi a menor área plantada? 700, 700, 730, e no passado, uns 2 milhões? 2,2, 2,2, 2,2, chegamos em 700, né, mas nós tivemos uma retomada, que iniciou aí, eu acho que nos 2019, 2020, a grande ascensão foi, a grande ascensão foi, ela tem uma oscilação bastante grande, em relação aos anos, com o olhar pelo retrovisor curto, exatamente, e esse é um dos motivos, eu acho que, da nossa conversa, né, nós termos uma maior estabilidade diária, aumentarmos, né, com liquidez, com segurança produtora, trazendo manejo, e também, o que tu comentaste, genética aliada a manejo, então a genética, hoje ela tem um peso muito grande, isso é um dos motivos, do nosso convite, para tu estar aqui presente, pegar um pouquinho, da tua experiência, como pesquisa, hoje está, desenvolvimento de produto, mas tu ficou muito tempo, na pesquisa, né, e, a gente, falando em pesquisa, dentro das nossas cooperativas, no projeto da rede técnica, nós temos, uma cooperativa, que vinha desenvolvendo, em SAIS, que é a Cotripal, durante 20 anos, e a gente pôde trabalhar, junto com eles, esses bancos de dados, durante 20 anos, fazendo, trabalhando apenas, com cultivares, e época de semeadura, e o que me chamou a atenção, trabalhando esses dados, é quando a gente pega, a evolução em 20 anos, que iniciou os trabalhos, nos anos 2000, até 2021, que nós analisamos, são 21 anos, a evolução do ganho, produtivo, nesses 21 anos, da tricoticultura, no ensaio, que só faz isso, cultivares, e época de semeadura, nós estamos falando, aí, quase, não são dois, são quase dois sacos por ano, de ganho, eu acho que anda um pouquinho, do que tu iniciou, na tua conversa, e é isso que seria legal, contextualizar um pouquinho mais, essa evolução, que a gente teve, e é o que vai fazer, com que a gente tenha, mais segurança, mais estabilidade, em áreas, depois lá no final, da nossa conversa, a gente vai falar do futuro, vamos falar lá, 2030, 2035, mas, voltando, poxa, são quase dois, nós pegarmos ali, quando eu olhei, entre 2000, a 2010, uma certa estagnação, de 2010, começa a dar um salto, muito grande, e a gente pega, uma safra de clima, fantástico, que foi em 2021, nós alcançamos, patamares produtivos, que nunca imaginávamos, e coincidentemente, foi uma das maiores áreas, na história, dos últimos anos, em trigo, 1.4, 1.5, então, nós fizemos, realmente, foi assim, aquela, foi uma consolidação, do trigo, no sistema de produção, vamos falar um pouquinho disso, e depois, nesses mesmos dados, nós vamos falar de previsibilidade, e falar um pouquinho do retrovisor, porque esses dados, nós analisamos, anos de euninho, laninha e neutralidade, e tem um impacto muito grande, depois, na nossa conversa, a gente vai avançar nisso, nós vamos voltar agora, nesse ganho produtivo, nos conta um pouquinho, da genética. bom, Tiago, essa é uma pergunta ótima, quando a gente olha, para a evolução, da produtividade, do trigo, e quando você compara isso, com programas mais maduros, por exemplo, o programa de melhoramento argentino, esse ganho é relativamente, mais curto, do que o ganho brasileiro, que é um programa, de melhoramento mais novo, ou seja, a evolução, do melhoramento genético, aqui se deu, há poucos anos, e aí você tem, esse ganho maior, quando você olha, um período de tempo, mais amplo, na faixa de 10, 15 anos, você consegue, ter a quantificação média, em relação, ao ganho genético anual, que para brasileiro, se dá ao redor de 30, 35 quilos, alguns trabalhos, sinalizando esse número, ao passo que você olha, a evolução genética, da Argentina, que é um programa, de melhoramento, mais maduro, para trigo, e com tetos produtivos, já mais elevados, por uma questão, também climática, esse ganho, se dá na casa, de 15 a 20 quilos, por ano, então, essa variabilidade, em relação ao ganho genético, ela se dá muito, em função, do momento, que cada um dos programas, de melhoramento, vive, aí não falando, de programas específicos, falando de programas, em linhas gerais, das empresas, que estão, desenvolvendo, o melhoramento em trigo, então, assim, essa evolução, ela não vem somente, em cima, de produtividade, mas ela vem em cima, de pontos, que foram, inteligentemente, pensados anteriormente, que é a qualidade, para que você, consiga dar uma qualidade mínima, para ter liquidez, esse produto interno, então, hoje, nós temos, qualidade de trigo brasileiro, equivalente, a qualidade de trigos, argentinos, por exemplo, que sempre são, as referências em qualidade, uma por tamanho de área, outra por homogeneidade, produtiva e tudo mais, mas, de certa forma, você tem materiais, que permeiam, os dois países, sendo cultivados, né, então, essa evolução, ela vem em cima, de produtividade, sim, em cima de qualidade, muito em cima, de sanidade, porque a sanidade, é a parte, desse tripé, que ela permite, você, ter estabilidade produtiva, e não ter muita, flutuação diária, por mais que, o clima, nos impõe desafios, Tiago, é que, por vezes, eles, sim, se tornam, incríveis de superar, mas, se nós tivéssemos enfrentado, uma safra, com o clima de 2023, com a realidade, de cultivar, isso que nós tivéssemos, lá em 2000, seria, muito mais, catastrófico, nós teríamos, sem dúvidas, nós não teríamos, grãos para comercializar, ou muito pouco, seria, muito mais afetado, então, é nesse, nesse momento, que a gente consegue ver, o importante papel, do melhoramento genético, sendo feito, e aí, a expansão, do trigo, ela passa por vários, por vários pontos, por liquidez, por qualidade de comercialização, por sanidade, e eu tenho, um ponto, que como filho de produtor, me permite, concluir, que é a taxa de sucesso, o quanto que você, vai botar para dentro de casa, de rentabilidade, mas, ao mesmo tempo, quando você olha, para esse percentual diário, que a gente contextualizou anteriormente, você entende, que o trigo, pode colaborar no sistema, como a diluição de custos, fixos, uma ocupação de solo, não permitir, que as intempéries climáticas, possam, prejudicar o nosso solo, ao extremo, e você recobri-lo, então, assim, essa caminhada, do melhoramento genético, ela passa por vários pontos, a cadeia tritícula, ela é uma cadeia complexa, e eu costumo dizer, que a cultura do trigo, quando você colhe o trigo, você começa uma nova etapa da cadeia, que é a logística, comercialização, até chegar no pãozinho, do nosso café da manhã, Jamar. O caminho é longo, Perfeito, o caminho é longo, e ele envolve vários elos, que por vezes, eles não estão 100% alinhados, e ao passo que você olha para a soja, à medida que você colheu, e destinou ela para a produção final, ela já está, basicamente, com o processo encerrado, e claro que você tem, vários pontos qualitativos, dentro do trigo, que são mensurados, na hora da colheita, para que você, pode direcionar esse trigo, para um mercado A, ou mercado B. E tem uma evolução, da cultura do trigo, que ela se torna interessante, quando ela agrega valor, e vem na linha do uso do trigo, para a produção de forragem, produção do trigo, desadistado, trigo de pastejo, tentando agregar valor, para o produtor, produzir, transformar trigo, em outro produto, de valor agregado, mais alto. Então, acredito que, o melhoramento genético, ela passa por essas, entramos no tema também, Tiago, acho que agronômico, vale muito a pena, contextualizar, que a evolução, em cima, desses fatores abióticos, que você tem, muitas vezes, a resistência à doença, sim, mas a problemática, das invasoras, como que a gente trabalha, isso, a nível de sistema, e a evolução do nosso sistema de cultivo, por vezes, colocou algumas limitações, que com o trigo, pode ser menos difícil, ou mais facilmente superadas. Então, assim, a evolução do melhoramento genético, ela passa por essas, por esses vários pontos, que, por vezes, eles impõem algum nível de dificuldade, depende de vários elos da cadeia. Mas, reitero que a importância, da empresa de melhoramento, estar próximo da rede técnica, é muito grande, porque a gente consegue dar capilaridade à informação, e chegar onde que a gente tem que chegar. Eu acho que esse resultado que o Tiago menciona, essa evolução, naturalmente, ela está atrelada muito ao manejo também, porque, com certeza, a gente aprendeu muito nesse processo, ao longo dessas duas décadas, a melhorar o nosso manejo, a ser mais eficiente, e talvez a perder menos, Perder menos, talvez o potencial genético, ele estava posto já na época, mas a gente não conseguia expressar ele, da forma que a gente consegue, por questões que envolvem o manejo, fitossanitário, de modo geral, questões de solo também, adubação, manejo de nitrogênio, então, tem N fatores que envolvem esse processo, que são cinéticos, para que a gente chegue ao sucesso, lá no final. E o bacana, é que, como a gente faz esses ensaios, o nosso dia a dia, está avaliando cultivares, entendendo ambientes, para ser assertivo nos posicionamentos. Quando a gente olha a cultura do tri, a gente trabalha com milho, com canola, com soja, mas quando a gente vai para essa questão da interação de genética e posicionamento, o tri é algo que, a gente sempre tem que se espelhar em algo, eu provoco as outras culturas, para se espelhar na cultura do tri, porque, hoje eu posso entrar em qualquer site, de genética de tri, de produtos, a gente vai lá, tem especificidade do material, comportamento dele por ambiente, como é que ele é, qual calcanhar dele para doença, vamos falar o ídio, para giberela, para ferrugem, para mancha, mosaico, VNAC, tu tem todas as informações, então assim, tu tem lá, um norteador, para tu tentar ser mais assertivo, bom, eu opto por um material alta, uma genética altamente produtiva, mas eu sei que ela tem calcanhares, bom, se ela tem calcanhares, eu vou escolher o ambiente, talhão, não vou repetir trigo sobre trigo, por esse material, ah, o ano é de laninha, para expressar potencial, ah, o ano é de alminha, o que eu vou buscar, aí quando a gente vai falar do ano passado, ano com chuva, é o ninho, nós avaliamos, a gente tem aqui, a gente é conectado, todo o time de pesquisa, planta daninha, entomologia, fitopatologia, então a gente está trabalhando todo mundo junto, trabalhando todos numa mesma sala, e a gente conversa, a gente vai para campo junto, e aí nós estamos avaliando cultivar, com o nosso colega o Carlos, na área de fitopatologia, esse é a última safra, o problema foi de berela, aí nós íamos avaliar os campos de cultivares, uma diferença esse ano absurda, ou seja, vou falar em genética, então a genética hoje, o problema do Rio Grande do Sul, é chuva na, espigou a chuva, setembro, que é natural, historicamente setembro é acima da média, anos de alminha pode ser pior, e foi um calcanhar do ano, quantos milímetros nós tivemos, por exemplo, aqui na nossa estação, setembro, acho que 600? É, superou os 500 milímetros, só compartilhando um dado de passo fundo, da metade do mês de setembro, final de agosto, início de setembro, até final de novembro, passou de mil milímetros, então é realmente algo que foge totalmente de qualquer existência. Mas aí imagine um trigo, que ele espiga nesse momento, ele entra em antese nesse momento, por mais que a gente saiba o manejo fitossanitário, tu pode depositar todo o manejo, a genética ela tem que nos auxiliar, e hoje a gente no campo visualizava, que tem muita diferença, uma variabilidade muito grande, na genética por exemplo a giberela, que depois lá no final, na qualidade do grão, em dom também vai estar mexendo, isso é bacana, que eu acho que é o papel de vocês que estão lá no dia a dia, selecionando materiais. Perfeito. E acho que só para complementar, porque que é importante esse ponto, talvez muitas vezes o passo é despercebido, dentro do seu endoprodução, nós temos uma oportunidade ambiental no Rio Grande do Sul muito grande, e o trigo é a principal cultura de renda no inverno, queira sim, queira a gente ter ou não, ela é hoje a principal, então a gente precisa se dedicar nesse processo, tem outras culturas entrando agora, oferecendo alternativas, mas a gente precisa fazer esses encaixes, buscar estratégias de manejo, inclusive para contornar essas questões climáticas, que a gente sabe que o Inverno do Rio Grande do Sul nos impõe. Nozinho, perfeito. Eu vou começar a contextualizar de ordem inversa aqui, mas de certa forma a evolução, ela passa dentro dos programas, sim, Thiago, e além dos pontos de crescimento em sanidade, tem um ponto que é muito avaliado dentro da evolução genética, hoje dentro do melhoramento, que é a resistência em relação à chuva na pré-colheta. Então, essa é uma característica que, por vezes, ela permeia e rodeia muito o melhoramento e os materiais, tradicionalmente, que saem a campo, saem com uma qualidade mais alta em relação a esse tema. Voltando um pouquinho na questão da gibberela, sim, como abordado anteriormente, seguro que se esse ano fossem tempos passados de outras cultivares, nós teríamos muito mais agressiva essa perda de rentabilidade. E, sem dúvidas, não somente a problemática da produtividade para aquele ano específico, outros dois pontos de atenção são gerados. O principal dele é o nível de dom não ser atendido, o deóxido valenol, o componente secundário da fusariose, que, por vezes, acaba impondo problemas de saúde no consumo desse grão. E aí você tem um grande volume de grão dentro do estado do Rio Grande do Sul com um nível de dom um pouco mais alto, que fogem das normativas, das regras impostas a nível de legislação. E também, esse problema não fica isolado para 2023, que é a comercialização e evolução desse grão. Mas, sim, é carrear para a safra 24, porque impôs limitações da quantidade de semente disponível para esse ano. Quantidade em relação à qualidade. E outro ponto levantado pelo nosso setor de fitopatologia é a incidência de fusariose nesses grãos e podendo chegar a níveis elevadíssimos que podem comprometer estande na fase inicial da cultura do trigo. Então, sim, essa problemática vem arrastando de um ano para outro. Mas, ok, evoluímos com genética, sim, mas, sim, em alguns pontos. E eu costumo dizer que 2023 foi um outlier em relação a um ano fora das médias, dos padrões, que vai ser difícil de repetir. Tomara que não esteja tão próximo a repetição desse nível de quantidade de chuvas exatamente no momento de espigamento do trigo. Mas, assim, que repita aí a performance de ano ao longo do verão. O que você está colocando aqui é interessante, porque talvez a gente espere que nessa safra nós tenhamos um potencial produtivo mais elevado, uma condição climática mais favorável. Mas é preciso olhar para as condições que a gente viveu no ano passado, porque elas podem ser fatores que vão nos roubar a produtividade. E esse ponto da semente, acho que vale frisar. Nós estamos caminhando para o início nos próximos dias do plantio em algumas regiões já, no mês de maio. E o produtor talvez tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque talvez ele não se deu por conta desse detalhe. Acho que vale frisar esse processo. Acho que aqui a gente até que tem... A gente entra num ponto, quase é uma dica, né? Nós estamos aqui entrando para a safra, é um ponto de excelente atenção. Fantástico essa colocação e acho que merece um bom reforço, né? Porque vamos entrar para a safra, a gente pode ter o comprometimento de estande, que vai limitar potencial produtivo, número de plantas, entre outros fatores. Então, aqui, acho que esse teu ponto que tu levantaste, acho que a gente tem que reforçar muito bem. Entramos numa dica para a safra 2024. Realmente, eu só embasando um pouco mais esse tema, o levantamento feito pelo Flávio, que é o nosso fitopatologista, ele traz um nível elevadíssimo em relação aos outros anos de fusariose dentro da semente, que pode causar essa redução de estande na fase inicial. e a orientação é que produtos à base de bebês medasóis, eles têm uma eficiência maior em relação a esse fungo em específico e, por vezes, ele pode, se exatamente o problema for esse somente dentro da semente, ele pode auxiliar. Então, assim, essa caminhada para a safra 24, que promete, né, Tiago, uma safra... Maras, né? Precisamos, né? Precisamos, né? Precisamos, né? Que promete, em relação ao clima, nos trazer um ano com condições adequadas para a produção de trigo, iniciar com uma condição de semeadura, de estande ideal, é fundamental. E aí, temos vários outros pontos agronômicos que a gente vai ter que elencar na sequência, né, Tiago, para que a gente traga em relação a esse estabelecimento inicial. Mas, de antemão, tomar o cuidado com a semente, direcionar um tratamento de semente adequado, nesse momento, me parece fundamental. Muito mais do que a safra que veio 23 em relação a 22. Porque 22, nós tivemos uma condição de clima para produzir semente adequada. E, sem dúvidas, o uso da semente certificada é que passa pelo crivo aí de fiscalizadores, porque a gente, sem dúvidas, não permeia, não arraste problemas de uma lavoura para outra ou de um ano para outra. Mas aqui tem um detalhe que a gente resolve isso muito facilmente, né? Análise de semente, laboratórios, para fazer essa codificação de germinação em vigor e uma análise detalhada de fitopatologia. Pega a semente, né? Vamos ter esse cuidado, manda para o laboratório de fitopatologia, quantifica o que tem, até para poder fazer um manejo assertivo de tratamento de semente. Perfeito. A análise fitopatológica, sem dúvidas, ela para a trigo, ela ainda não é algo que é considerado crucial pelos produtores, mas, de certa forma, olhar para a análise fitopatológica, assim como é olhado para milho, agora um pouco mais de atenção em relação à soja, é fundamental. Então, você ser assertivo nesse controle, né, Tiago? Porque nós não estamos tratando de densidade de semeadura de trigo, como nós tratamos de densidade de semeadura de soja e tratamos de densidade de semeadura de milho. palavras do Bruno Monks, meu colega, diz ele assim, Giovanni, uma planta por metro com problema na cultura do milho é motivo de, muitas vezes, eu dessecar a lavoura e começar tudo de novo, né? Tudo bem que trigo a gente permeia entre 50 e 60 plantas emergidas, mas, assim, muitas vezes o pessoal com a falha de plantio ao redor de 10%, ele simplesmente olha para a lavoura e diz, não, trigo perfilha, está tudo certo. Compensa. Compensa. A esperança, né? Essa é a esperança. Mas, de maneira geral, olhar para o sistema trigo e, assim, não estamos falando de altos investimentos, nós estamos falando de atenção com a cultura, densidade correta, profundidade correta de plantio, velocidade de plantio correta, né? Porque, dentro dos trabalhos que são conduzidos internamente da GDM Trigo, nós temos um resultado que, por vez, foi o Bruno Monks que produziu, ele chegou a uma perda de produtividade por hectare na casa de 7 a 10 sacos de trigo quando você ultrapassa o limite de profundidade. Então, o que é ultrapassar? É sair da profundidade ideal de 3, 4 centímetros e ir para a profundidade de 7 a 8 centímetros. Quando que acontece isso? Quando você toca demais a máquina, dá muita velocidade ou não tem regulagem adequada. Parece algo tão simples, parece algo tão... do nosso dia a dia que a gente, muitas vezes, você precisa pôr o olho ali e entender qual é a recomendação de densidade de semeadura para cultivar A, para cultivar B. Não, mas eu gosto de largar trigo em quilos por hectare. Trata tudo como trigo, né? Tudo como trigo. E aí, por vezes, não tem essa atenção em relação a colocar o trigo no campo. Então, eu entendo que a safra, ela começa, sim, com um grande ponto de atenção, que é a qualidade de semente, mas nós conseguimos, sim, reverter esse quadro com o tratamento de sementes adequado e a plantabilidade ser adequada. Então, a plantabilidade é um ponto crucial para qualquer cultura. Para trigo, não é diferente. Olhar com esse carinho para a plantabilidade de trigo me parece também um bom começo. Eu assino embaixo contigo. Isso aí foi, nós estudamos isso na pós-graduação, né, Jomar? Foi nosso mestrado, doutorado, mas nós trabalhamos com soja e com milho. E aí, eu, por exemplo, meu doutorado foi em plantabilidade de milho. Exatamente isso. Uma planta, competição entre elas, uma domina a outra, a influência, né, que isso causa negativamente na produtividade. E a gente vai aprendendo com a cultura do milho e vem para a soja e, poxa, na soja é igual. É igual. Então, vamos lá. Tá, mas aí hoje a gente trabalha, vamos trabalhando com a cultura do trigo. Por que o trigo tem que ser diferente? Se nós falarmos em 40, até se... Vamos pegar, de modo geral, de todos os cultivares, variando ambiente, época de semeadura, talvez a gente esteja falando numa variabilidade de posicionamento de 40 até 65 plantas no metro. Por que ela não tem que ter distribuição equidistante? Emergência, uniforme. Eu, quando vou conversar com o pessoal, eu gosto muito de falar. Eu desafio sempre o pessoal, eu desafio vocês a irem na lavoura, você fez o plantio, em cinco a sete dias vai estar emergindo. Quando chegar na lavoura e a primeira planta ela emergir, no outro dia, no mínimo, 70% das plantas teriam que estar, no mínimo, a gente deveria estar em 90. Isso acontece? Quanto tempo demora para uniformizar a emergência? Ah, demora 10 dias? Você foi, alto teto produtivo. Então, a gente tem que olhar para isso. Milho a gente olha, soja a gente olha, por que trigo não? Aí, quando a gente fala em manter a cultura sólida, com resiliência no sistema de produção, esses são pontos fundamentais que garantem rentabilidade. É, não dá para, talvez, esse tratamento de cultura marginal para a nossa principal cultura de inverno. E o inverno é relevante para a produção de produção no Rio Grande do Sul. Então, e aí, acho que, talvez, assim, do que a genética é capaz hoje? acho que, as últimas safras nos mostraram que, opa, eu posso atingir tetos de trigo que eu não imaginava. Então, a genética consegue me entregar. E, onde é que no manejo nós estamos errando? Então, acho que esse processo de plantabilidade, qualidade de semente, entra depois a questão do manejo que envolve adubação nitrogenada, o manejo fitossanitário. Mas, assim, a genética, qual que é o potencial dela hoje? Acho que a gente já consegue imaginar que a gente pode alçar voos mais altos. É que nem só a gente fala, a gente tem o número, 130, os campeões de sede, qual foi o máximo? Aí, tu tem uma lacuna, trigo, qual que é o potencial da cultura? Quanto que a gente seria um potencial atingível? Vamos pegar, aprendendo com a safra 2020, 21, 21, né? Que nós tivemos... E lembrando que, se a genética está evoluindo, mas a gente segue fazendo o mesmo manejo há 10 anos atrás, é difícil a gente conseguir experimentar essa evolução, né? Perfeito. Essa é uma pergunta difícil de responder. É difícil de responder. Pode usar uma amplitude aí. A gente vai ter que trabalhar dentro de uma faixa, né? Bom, mas assim, de maneira geral, os tetos produtivos sim evoluíram. E hoje nós temos a escala de lavoura chegando a nível de Rio Grande do Sul, a 100, 110 sacos. A escala chegando a nível de cerrado, por exemplo, mais que isso. Alguns pontos, outros layers que eu considero a nível de cerrado, extrapolando tetos produtivos ao redor de 130, 140. mas eu digo que sim, trigo tem tetos produtivos para se fazer, mas foi levantado muito inteligentemente aqui esses pontos de plantabilidade, por exemplo, e aí eu trago, João Mar, que a plantabilidade, essa emergência, Tiago, que você trouxe do dia 1 até o dia N, ela carrega problemas, porque você vai ter plantas de distintos estágios de desenvolvimento ao longo do ciclo, controle de giberela em momentos diferentes, porque o controle de giberela se dá exatamente naquele momento de extrusão na terra e tudo mais, mas de certa forma você tem plantas em diversos estágios de desenvolvimento, chega lá no final com o perfilho atrasado, com o planto atrasado, você tem problema lá no silo de Fallenumber, tem outros problemas inerentes à questão de heterogeneidade de grão, por exemplo. Mas voltando a essa contextualização, esse tetro produtivo, João Mar, ele passa assim por fazer as coisas distintas. A qualidade de trigo que foi evoluída lá a partir do start com o melhoramento, ela não sai do acaso, ela não é puramente genética. A qualidade de trigo ela é direcionada pela genética, mas quem dá a base é o solo. Então você vai demandar mais nitrogênio para fazer mais tetra. E hoje nós temos, dentro dos trabalhos que são feitos dentro da GDM Trigo e foram conduzidos em anos anteriores, ao redor de 30 quilos de nitrogênio por tonelada de grão exportado. Então você tem a expectativa, Tiago, de produzir 100 sacos de trigo na tua propriedade. Automaticamente, uma conta de padeiro a gente consegue dizer... 6 toneladas, vamos lá. 36, 18. 180 quilos de nitrogênio por hectare. Mas muitas vezes eu faço uma aplicação de uréia de 100 quilos de uréia. 45 ou... 150. A gente fez já um levantamento uns anos atrás. Hoje a média está em taxa de uréia. De uréia, sim. Mas em DNA está... Entre 80 e 90 quilos de DNA. Perfeito. E agora a gente vai trazer uma outra temática que é referente ao nitrogênio que é o seguinte, você tem essa demanda para chegar aos sem sacos. Pronto. Então ele vai ter que sair de algum lugar. Vai ter a maior parte do nitrogênio aplicado no solo e vira nitrato e a partir daí a concentração de nitrato mediante a clima ele vai elevar ou vai baixar. Então ele vai sair de algum lugar ou da matéria orgânica ou do banco de nitrogênio do solo. De certa forma ele tem que ser absorvido e ele tem que estar em concentrações adequadas para que você consiga atingir aquele patamar produtivo. E cultivar exercício mais curto tem menos tempo para absorver. Então a taxa de absorção diária é muito maior que uma cultivar de ciclo médio tardio. Então assim, olhando para esse ponto de nitrogênio você tem questão cultivar, tem questão clima, que 2024 está previsto um ano com o de laninha um pouco mais seco. Então assim, assertividade de aplicação de nitrogênio em pós-emergência é um ponto a ser levando em conta e disponibilidade. Porque no ano mais seco tradicionalmente se você permeia com a seca você tem uma disponibilidade menor por questão de quantidade de umidade. Então qual é a sugestão que a gente pode começar a trabalhar? Para ciclo super precoce e precoce no momento do plantio é você fazer um aporte nitrogenado ligeiramente maior. Em vez de trabalhar com 20 pontos de nitrogênio trabalhar com 30 trabalhar com 40 para que você tenha uma disponibilidade na fase inicial interessante. E nem sempre nem condições de ano de ladrinha você vai ter um ou duas dois momentos para aplicar esse nitrogênio em pós-emergência com condição ideal. Então assim qual a mensagem dessa frase? É que esses ciclos em anos mais secos daqui a pouco é mais interessante você aportar um pouco mais para poder atingir esse teto produtivo. E aí Geomar voltando lá atrás o teto produtivo ele está aliado a esses pontos esses pontos que requer demanda nitrogenada potássio por exemplo quando eu olho para ciclo de potássio para compor a produtividade de trigo tradicionalmente dentro dos trabalhos que a gente fez com 11 cultivares em 3 anos ao redor de 25 quilos de K2O é ciclado dentro da cultura do trigo para poder produzir uma tonelada de grãos então você olha o quanto de potássio que é ciclado é muito potássio aí você olha mas quanto que é extraído desse potássio? Então ao redor de 20% então o que sai do campo ele é reduzido então o trigo é considerado uma planta que cicla esse potássio e ele pode estar limitado o teto produtivo esse potencial produtivo pode estar limitado por esse nitrogênio que a gente comentou por esse potássio muitas vezes que não está em nível adequado ele precisa ele cicla mas ele precisa esse potássio ele precisa exatamente o Jackson tem essa isso um trabalho aí do Jackson bem interessante que é o que a maior parte dos nossos solos gaúchos não está exatamente no nível adequado de potássio para atingir os tetos produtivos e aí com o trigo Tiago você não consegue muitas vezes fazer o fechamento desse ciclo por teto produtivo em relação a esse nutriente então assim o teto produtivo eu costumo dizer que ele está muito atrelado ao que você proporciona você pegar uma Ferrari hoje que alguns materiais que nós temos e colocar em uma estrada de chão nem sempre ela vai dar o máximo dela pode falar de um Tesla agora olha aí um Tesla perfeito perfeito um Tesla no interior no interior não vai performar então essa essa caminhada eu entendo que ela ela passa por quebra de paradigmas ela passa por olhar para a cultura e a cultura do trigo você tem uma possibilidade muito grande para você fazer uma fertilização de fósforo por exemplo no inverno nos passados 0,17 de sistema então você passar pela fertilização de sistema e assim olhando para o inverno nosso como produtor eu considero mais importante cobrir o solo do que estar exatamente preocupado com o que cobrir em segundo momento se for trigo ótimo porque você tem a chance de pagar a conta com o trigo mais facilmente em relação aos outros concursos eu quero trazer um ponto já que tu comentaste tu já deu uma dica antes da qualidade de semente o que a gente tem que estar cuidando em cima disso vamos ter uma outra dica que é importante que eu acho que é fundamental para produtividade na cultura do trigo na questão do nitrogênio a gente tem tradicionalmente a gente aprendeu que tem que aplicar na base no perfilhamento e no alongamento por que tem que aplicar no perfilhamento por que me ajuda aí fisiologicamente no perfilhamento a demanda é maior mas seria a definição do que tu tem início do que dupla anel isso e depois nós temos espigueta terminal espigueta terminal mas vamos lá aí agora um ponto quando a gente pega dupla anel espigueta terminal no precoce super precoce no médio tardio nós não estamos com uma lacuna aqui nas aplicações perfeito e se eu plantar nós estamos falando a gente aprendeu que no Rio Grande do Sul a gente perde produtividade por geado e nós felizmente aprendemos que não é problema plantar o trigo mais tarde porque nós temos genética hoje em soja que entrega teto produtivo mesmo plantando primeiro de dezembro não é um problema atrasar e garantir a produção do inverno com trigo só que no momento que ela atrasa a semeadura do trigo a dinâmica de ciclo ela também muda e aí a minha janela desse duplo anel se eu fizer no perfilhamento alongamento tradicionalmente o que pode de repente estar acontecendo acho que vamos trazer esses pontos aqui que eu acho que é fundamental a gente faz bastante trabalho aqui interno com cultivares dose dele momentos e a gente viu que a gente tem perdido potencial produtivo não por até às vezes dose mas por momentos inadequados na cultura e aí o trigo vegeta fica verde mas não dá grão vamos lá essa é uma pergunta ampla a gente vai ter que dedicar alguns minutos para ela aqui o primeiro dela você trouxe o tema da jada que me parece um tema sim ele afeta a nossa produtividade dentro do posicionamento de trigo ele nem sempre é um tema levado muito em consideração e eu acho que a gente precisaria botar um retrovisor mais longo em relação a última jada dos últimos anos e nós fazermos esse link com anos de oninho e anos de laninha para que nós conseguimos entender o quanto que estende o frio e o quanto que ele dá concentrado em anos de oninho lá no mês de julho e agosto mas a ideia olhando para a jada ele parece um problema menos difícil de ser contornado quando você pega esse retrospecto e você consegue posicionar florescimento de trigo que é a fase mais sensível dentro do período que aconteceu ou dias depois da última jada tradicionalmente então você erra menos então você pegar uma data por exemplo minha realidade lá para o pinhal grande ela é 26 de agosto tradicionalmente as jadas já tendem a reduzir em 80% para anos de oninho para anos de laninha isso estende para início de setembro e aí você posiciona o florescimento de trigo ali para trás você estabelece a data de plantio e lá nos guias você tem o período que esse trigo demora da emergência até o espigamento então esse me parece um problema menos difícil de se controlar do que em relação ao nitrogênio quando eu olho para nitrogênio Tiago e a tua pergunta é muito boa e quando você traz o tema ciclo para dentro de casa e época de plantio nós sabemos que os componentes de rendimento para a cultura do trigo eles são estabelecidos prioritariamente em três momentos no momento que você planta o trigo você dá a densidade de plantas por metro quadrado a partir daí essa planta ela tendo disponibilidade nutricional e ambiente ela consegue direcionar o número de perfilhos balizado pela genética o número de perfilhos que ela vai ter produtivos duplo anel o momento que você demanda nitrogênio para dar viabilidade para esse perfilho que é o segundo componente de rendimento bem interessante e a partir daí ela já começa a canalizar esforços para a formação da espiga e ela chega com o pico de demanda dentro da espigueta terminal que é o momento que ela diferencia a última espigueta da espiga então esses momentos são momentos cruciais para a cultura do trigo e demanda de nitrogênio mas é rápido isso aí nós estamos falando em quantos dias após a semeadura perfeito duplo anel ao redor de 25 30 dias dependendo de onde que eu estou situado e a partir de duplo anel ter espigueta terminal e materiais de ciclo médio ao redor de 12 a 15 dias muito rápido vamos arredondar aqui para 30 35 dias até esse período até essa data limite todo nitrogênio teria que estar disponível já ter sido absorvido pela planta perfeito para definir para potencializar esses componentes então Thiago assim à medida que eu tenho um atraso no plantio por exemplo que eu tenho períodos mais quentes na sequência ou então eu tenho uma cultivar de ciclo super precoce hiper precoce ou precoce e ela tende a condensar esses estágios e assim a dinâmica de nitrogênio de solo ela é muito em cima de aplicou oxalá que nem diz a turma que chova 20 milímetros de chuva 20 milímetros que traga arrasta esse nutriente para dentro do solo a partir daí ele se transformar em nitrato e ficar disponível mas o ciclo desse nitrogênio ele vai se dar ao redor de 25 30 35 dias de disponibilidade para a cultura do trigo só que esses ciclos eles tem que ser sobrepostos porque dependendo da quantidade de chuvas que você tem aí você pega o exemplo do ano passado que o volume foi relativamente alto você dilui esse nitrato e a planta não consegue absorver quantidades de nutriente nitrogênio suficiente para fazer o teto produtivo então assim essa cautela em colocar nitrogênio nos estágios corretos eu olho muito assim é o que a gente havia frisado anteriormente dentro do ciclo subprecoce precoce esse aporte um pouco maior que é o melhor momento de aplicar nitrogênio dentro de um ano que tem um volume de chuvas considerável baixo é o momento da semeadura você enterra o nitrogênio você não tem perdas por volatilização que é o principal forma de perda de nitrogênio hoje então você olhando para essa condensação de ciclo por vários motivos por atraso de plantio ou por ciclo propriamente dito da cultivar é posicionar nitrogênio nas fases iniciais sim que determina potencial nas fases iniciais e aí quando nós olhamos para a cultura do milho não é diferente como é que a gente faz a fertilização na nossa cultura do milho tradicionalmente você aporta um volume de nitrogênio principalmente na fase inicial maior então essa determinação dos momentos ela é crucial o teto produtivo ele é disponível até diferenciar ele está disponível para ser editável até diferenciar a última espigueta depois a partir daí é não faltar nutriente para poder o água nutriente para poder enxergar proteína aplicações mais tardias do nitrogênio por exemplo ele vai permitir que a planta invista um pouco mais no acúmulo na matéria mais cara que seria a proteína então ela garante um nível de proteína um pouco maior mas ainda esse é o ajuste fino e nós não somos ainda remunerados por proteína então o que ele sabe mais adiante e a nossa genética nós temos uma genética que entrega valores de proteína bem acima por exemplo do restante do mundo mais ou menos como é que nós a gente tem a gente superior que a gente fina nós temos o nosso teto em relação a produtividade de proteína ele está adequado para uma escala de exportação mas ela é muito linear em relação a produtividade ela é uma escala dá para você dizer que sendo um pouco generalista que ela é uma ordem inversa quanto mais você produz menor o teto fator de diluição diluição importante acho que deixar isso frisar quanto maior a produtividade mais vai diluir a proteína ao passo que você quando você tem altos tetos produtivos a realidade que nós vivemos em 2022 já amarei alguns contratos de exportação que por vezes acabaram não cumprindo com o valor datado inicialmente só que você olha por outro ângulo quem está exportando trigo você tem uma noção de como vai comportar o ano você não tem noção de produtividade e o quanto que isso pode afetar a proteína de certa forma mas sim Thiago respondendo a tua pergunta nossos tetos de proteína são escaláveis e são comparáveis com a nossa qualidade e quantidade é comparável a nível mundial talvez as lições que a gente fiquem anos que a gente vem construindo potencial produtivo clima favorável chegou lá no final acho que vocês tem na pesquisa trabalhos que mostram essa aplicação um pouquinho mais tardia num ano como esse pensando nisso pode ser que daí seja o caminho para esses cenários de anos em que tu tem teto produtivo que tu viu que a lavoura ela vai te entregar perfeito olhar para a proteína de certa forma eu deixaria assim como um ponto que você pode tratar ele num segundo momento e utilizar uma aplicação nitrogenada mais tardia você sim você atende os critérios de proteína mas de certa forma a grande preocupação é se você vai fazer o volume de grãos é com a produtividade e olhando assim atender o mercado internacional ele está muito balizado em cima de cada contrato que é feito com o exportador com o trades você baliza ali em 12.5 11.5 dependendo do que você tem disponível naquele momento mas sim tiago aplicações mais tardias elas tendem a direcionar um pouco mais para elevar o teor de proteína no grão e assim dentro da genética hoje ela canaliza para isso mas ela eu reitero que ela é inversamente proporcional pelo fator de diluição eu queria voltar aqui nesse ponto até para a gente passar uma mensagem bem clara quanto a essa questão da recomendação da adubação nitrogenada em comparação talvez ao que a gente vem carregando talvez um conceito mais assim de outras décadas quando a gente fala talvez há um confundimento lá no campo de que é momento de aplicação quanto ao momento de necessidade da planta então se a necessidade é hoje esse momento de aplicação ele foi alguns dias atrás então isso já remete que a gente está entrando um pouco atrasado e outro fator é entrar o momento é hoje mas a condição não está favorável então talvez eu vou ter que jogar essa condição essa aplicação ainda mais para frente esperando uma condição favorável e aí eu vou atrasando e vou penalizando toda a minha potencial produtiva então acho que a mensagem a gente precisa entrar mais cedo acho que é unânime aqui da nossa conversa e se der a condição não me parece ser um problema se é muito cedo antecipar antecipar sempre como uma estratégia diante das genéticas de maior precocidade que nós temos hoje aí disponíveis no mercado e que são as carro-chefe inclusive de trato produtivo perfeito perder esse tempo é na fase inicial que ela engloba dupla anel principalmente é um prejuízo que você não consegue reverter você não consegue recuperar mais esse tempo então assim a partir do plantio deu condição jogou o nitrogênio de forma adequada e valorizou um pouco mais isso nos precoces me parece muito bom e à medida que você vai evoluindo em ciclo a partir do início do perfilamento é interessante que você monitore o clima para que você seja assertivo nessa aplicação assim como por vezes a utilização de fontes mais seguras claro que o valor agregado em cima das fontes mais seguras do nitrogênio é um pouco mais alto mas de certa forma você tem uma chance menor de errar mas assim estar munido de nitrogênio para que a planta consiga fazer essa fase de diferenciação e construção de teto produtivo de forma antecipada ela é bem importante é principalmente olhando para esse ano de 24 que você tem a perspectiva que nós tenhamos um ano um pouco ligeiramente mais seco do que foi outros anos tirando fora aí cara é 2023 porque realmente esse foi fora da curva deu condição às vezes pode soar estranho para o produtor mas o trigo está com duas folhas a emergência foi há alguns dias mas a condição favorável não tenha medo em entrar com a aplicação eu faço um convite para o produtor que nos escuta agora é que faça pelo menos uma faixa de teste que você pega a cultivar mais precoce que ele tiver hoje lá no campo e faça uma faixa de teste de uma aplicação você antecipando um pouquinho ela no formato de utilizar aquela pluvimetria que está vindo ou exatamente esperar o momento exato e talvez perder dentro de uma espera que ela pode se prolongar e você perder os estados importantes então assim do super precoce me parece que principalmente o médio o tardio ele ainda tem um espaço de trabalho um pouco maior ele espera um pouco mais uma pluvimetria um pouco mais flexível porque aquele espaço que você comentou Tiago da distância entre uma fase importante e outra ele é mais longo é isso aí ele consegue permear um pouco mais ao passo que a cultivar mais plantada hoje a nível de Rio Grande do Sul também ela passa pela estabilidade em virtude do ciclo podemos falar que o produtor se situar um ciclo médio hoje seria o ponteiro todo produtor conhece isso teve o ponteiro é um dos materiais é uma material mais plantada hoje a nível de Rio Grande do Sul e o de Brasil na verdade então acho que tem os nortes aqui para caminhar para a auto produtividade porque nós falamos de genética falamos do fator primordial relacionado à adubação e acho que na sequência independendo do ano da genética que está sendo utilizada os fatores que vão proteger essa minha produtividade que são os fitos sanitários começamos no plantio começamos na genética fomos para o plantio fomos para o manejo adubação pontos importantes só para a gente encerrar fazer uma encerrar esse ponto e ir para o final da nossa conversa pelo que eu captei aqui de ti a dose então o produtor cuida a dose de ENT responde doses um pouquinho superiores que a nitraman e esses momentos então cuidar momentos e dose que são acho que são chaves para a gente entrar mais na parte final vou fazer uma consideração eu vi que tu falou bastante do trigo eu como produtor também essa família tradicionalmente triticula inclusive a gente sempre teve o trigo no sistema de produção o que me chama atenção é o seguinte a gente também vem de nos últimos 5 anos por exemplo nós tivemos 19, 20 muito ruim soja a safra 20, 21 o clima não foi favorável as temperaturas baixas nós tivemos uma super safra de soja 21, 22 horrível 22, 23 horrível agora então três safras muito ruins aí a questão é os 7 milhões de hectares se nós voltarmos 19, 20 o geomar é muito bom em números eu não tenho isso eu não dei cabeça em número essa área de soja 19, 20 será que era quanto? em torno de 6, 6.2 milhões e ela continuou aumentando nós chegamos assim assim aumenta mesmo com revezes muito significativos então a questão é aí o trigo a gente teve duas safras bom eu plantei felizmente nós plantamos trigo na safra 22 e tinha tive um revés na soja mas 22 nós plantamos foi uma safra de produtividade e aqueles patamares de preços maravilhosos salvou o ano eu acho eu acho que são a dinâmica de lógica aí poxa a safra 23 que foi no ano passado um ponto realmente fora da curva mas o que me chama atenção que a gente trabalha com números e produtividade que quando a gente vai pro trigo quando tem um revés como ano passado o revés na soja a gente vem pra um revés de 10 sacos por hectare 15 sacos por hectare 20 áreas comerciais escolheram 10 sacos por hectare no trigo o revés vamos lá é 35 40 45 a produtividade ela mantém pra quem faz mais ou menos o básico diminui qualidade mas a produtividade ela ou seja tu fica muito próximo do empate num dos piores anos de todos e aí tu tem um benefício do seu a gente gosta quando o trigo empata a gente tá ganhando sem dúvidas sem dúvidas o olhar sistema daí né esse é o melhor sistema quando você traz pra dentro de casa essa leitura você olha o sistema e você tem uma série de oportunidades com a cultura do trigo e aí você sim ela te permite essa dinâmica e fazer o formato que a gente consiga cobrir os custos diluir os custos fixos cobrir o nosso solo fertilizar no momento exato e aí você quem tem o trigo dentro do sistema sabe desses benefícios e aí a previsibilidade que a gente tem nos dados históricos por exemplo tradicionalmente os anos de laninha que a gente vai entrar agora não é cravado não se sabe ainda mas as probabilidades indicam que a laninha vai acontecer historicamente as produtividades elas por exemplo são quase 40% superiores aos anos de elning numa média de 20 anos então a gente tem essas previsibilidades informação extremamente importante que você trouxe agora Thiago então essa produtividade em cima do ano de laninha ser acentuada e quando você olha não deixando para trás a parte de fitopatologia olhando para as doenças que acometem tradicionalmente o ano de laninha você vem muito em cima de oídio que pode ser um dos problemas destacados e aí você trabalhar com manejo um pouco mais preventivo nesse formato me parece muito bom mas de certa forma você tira problemas que são altamente pesados de controlar difíceis de controlar que foi o que aconteceu em 2023 vigiberela mancha então são problemas além de tudo são com valor agregado de produto mais alto para que você contorne então de certa forma essa caminhada para 24 ela me parece estar um pouco mais confortável de previsão do que nós tínhamos para 23 e sem dúvidas eu entendo que a genética pode contribuir muito nesse ano em somar em tetos produtivos aí você bem elencou que quando você compara a soja esse teto ele é mais elevado e claro que tem todo um olhar de sistema para fazer a equivalência dos custos e tudo mais mas eu concordo com você que o trigo quando você empatou em relação ao investimento que você fez você ganhou muito com o sistema pela ciclagem do potássio que a gente conversou pela não perda de solo em relação ao tema poluviometria quando você deixa só o descoberto invasor e tudo mais certo deixa o João Mar fazer a pergunta final para o nosso vamos falar do futuro então acho que essa também é um anseio para entender para onde o trigo vai caminhar qual que é a visão de vocês como companhia também entender esse processo e para que a gente possa vislumbrar o que serão os próximos 10 anos da tridicultura vamos falar de brasileira até porque se colocou agora essa iniciativa do Brasil se tornar autossuficiente na produção de trigo então para entender essa visão de como companhia a gente vai caminhar perfeito João Mar essa é uma pergunta que ela envolve vários temas vários setores várias pessoas mas olhando como o GDM a GDM de maneira geral ela tem um investimento na escala mundial na cultura do trigo com o Brasil não é diferente sem dúvidas a expectativa em cima do cerrado brasileiro ela se torna mais importante nós temos hoje a qualidade dos trigos brasileiros de maneira geral o sul do Brasil ele fica um pouco mais refém de clima em relação a qualidade quando eu comparo com o cerrado brasileiro então assim nós temos sim um olhar especial para o sul do Brasil mas de certa forma nós começamos já para fazer um trabalho em cima do cerrado brasileiro para que a gente possa também de lá tirar a produtividade de trigo desejada e ele entrar no sistema ele trazer o nosso pão de cada dia e permitir que a gente se torne a gente possa colaborar também para ser autossustentável hoje a nível de América do Sul a GDM está com 52% de market share em cima da cultura do trigo isso mostra o tamanho do compromisso que nós estamos carregando em fazer esse posicionamento e esse investimento em cima da cultura do trigo também curiosidade com quantas marcas se trabalha no trigo a GDM trabalha? perfeito essa é uma pergunta muito boa esse ano nós estamos dentro do grupo GDM com a marca Biotrigo da cultura do trigo mas possivelmente isso já planificado para a partir do ano que vem nós começar a trabalhar o lançamento de dois materiais dentro da marca Dom Mário então há possibilidade planificada para que nós chegamos em 2026 se tudo der certo a nível de produtor com o cultivar de trigo Dom Mário e olhando para o futuro a tua primeira pergunta como que ela vai ser desenhada com a cultura do trigo me parece muito Tiago o que nós conversamos anteriormente em relação a plantabilidade em relação a arquitetura de planta em relação a manutenção de qualidade para que você permite esses mercados que são emergentes essas realidades que nós estamos privilegiadamente posicionados no Rio Grande do Sul para daqui a pouco ter um mercado de exportação interessante e sem descuidar de sanidade mas eu entendo que para a cultura do trigo nós teremos que olhar para a cultura do trigo assim como nós estamos olhando para o soja e para o milho em termos de plantabilidade em termos de investimento direcionado e assim não exatamente investir a qualquer custo em cima de uma área que você tem um problema sistemático de azeveio por exemplo mas você trabalhar o teu sistema para que você chegue lá e esse valor investido em cima do controle de azeveio seja mínimo trabalhando sei lá com cultura de cobertura dentro da rotação com culturas de verão que permitam você manejar químicos para fazer essa atenuação então assim ela vem muito mais entrar no sistema entrar de forma com que você seja competitivo mas olhando para a plantabilidade para a qualidade de plantio qualidade de semente TS e tudo mais no formato que a gente olha para as demais culturas eu acredito muito que o futuro está nessa direção vamos pegar na revisão global um trabalho em milho publicado na revista internacional que nos Estados Unidos chegou já no patamar muito alto produção de milho fizeram lá 13% genética clima 50% 52% e o restante é manejo olha trouxe uma responsabilidade para ele por causa agora responsabilidade para ele tirou a gente toda a data genética agora olha me dei mal nos demos mal mas nesse assim para os próximos 10 anos o produtor pode esperar alguma mudança muito abrupta assim inclusive morfológica talvez no trigo porque só por exemplo ficar chegando no short corn então todas as questões ou no manejo de doenças tem algo que talvez está sendo pesquisado que possa talvez vir aí a se tornar realidade assim é muito em cima da evolução do que existe sem dúvidas e com introgressões em relação a rentabilidade e a qualidade é seguro que nós tivemos um grande quebra de paradigma em cima da qualidade por exemplo lá em 2013 quando foi inserida uma genética francesa dentro do banco genético da então Biotrigo então de certa forma quando você olha para grandes modificações estruturais na planta de trigo a tendência que nós caminhamos para plantas relativamente de porte mais regulado em relação a plantas com porte um pouco mais elevado que anteriormente nós tínhamos e plantas com perfilhamento muito semelhante a planta mãe porque a gente sabe que essa é a trilha da produtividade você ter número de espigas por metro quadrado e essas espigas elas se você fizer uma conta rápida aqui a gente chegar a 600 espigas por metro quadrado nós chegamos a 1 grama por espiga quem sabe em termos de produtividade tendo homogeneidade dentro do perfilhamento e você poder chegar a 100 sacos por hectare essa é a conta naturalmente de padeiro fácil de fazer aqui no caderno padeiro padeiro trabalha com pão com trigo mas de certa forma é nessa trilha que a modificação em relação a cultura vem nível de resistência assim segue seguindo segue subindo mas materiais mais equilibrados em relação a fitopatologia tendem a estar presentes no mercado e também com um nível um critério mínimo para comercialização e para nós não termos problema lá na indústria sem dúvidas o caminho é esse a gente pode esperar da genética bons caminhos nesse sentido mas o grande papel talvez está em posicionar essa genética de forma adequada e fazer o manejo adequado para que a gente consiga caminhar para esse sucesso essa é a mensagem só faltou o nosso pãozinho com esse café a gente teria fechado para a próxima a gente tem que marcar o próximo vai faltar o assunto nesse ponto acho que a gente reitera a importância da parte técnica Geomar e Tiago o quanto a força que a parte técnica tem dentro da propriedade rural e nós levarmos essa informação de qualidade ao produtor para que ele aumente a taxa de sucesso eu não me canso de falar essa palavra porque aí sim sem dúvidas ele consegue voltar na cultura olhar no retrovisor e ver poxa realmente num ano de dificuldade eu obtive esse rendimento e num ano favorável eu tenho certeza que eu vou extrapolar os tratos produtivos então assim o papel da assistência técnica do posicionamento técnico que vocês também fazem e ouvir resultados que são trabalhados aqui dentro Geomar que o Tiago compartilhou conosco é realmente bacana e a gente vê que a gente está coletivamente pró-trico então isso me anima muito sensacional acho que temos um futuro bastante próspero e essa integração das cooperativas com a pesquisa com a genética com certeza que vai caminhar para esse sucesso e o trigo tem um papel e assim um simbolismo fantástico na questão de segurança alimentar então eu vou Tiago me permite eu fechar aqui com uma frase do Norman Borland que foi alguém que caminhou por os corredores que a gente caminha hoje que usou as salas que a gente usa hoje na qual ele dizia que se você deseja a paz cultive a justiça mas também cultive os campos de trigo para produzir mais pão que do contrário não haverá paz maravilha muito bom obrigado mais uma vez pela participação obrigado Thiago foi um prazer obrigado obrigado pelo convite por estar aqui a gente fica à disposição para falar dessa cultura que a gente tem um apreço tão grande e a gente sente que está junto com o CGL nessa pegada do trigo muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês valeu história e antes de começar eles alertaram que teriam conversa aqui para 3, 4 horas então logo menos poderemos ter outro episódio falando sobre a cultura do trigo no estado você acompanhou o podcast da Rede Técnica Cooperativa mais um canal comprometido em levar a informação gerada pela pesquisa até a sua casa muito obrigada pela companhia não esquece de seguir as redes sociais da RTC no Instagram em arroba Rede Técnica Cooperativa no Youtube no Facebook nós estaremos sempre trazendo informação e levando conhecimento até a sua casa e aí e aí E aí e aí e aí e aí Obrigado.